Música Conforme foi lido o expediente, a Câmara Municipal recebeu uma denúncia assinada por uma eleitora deste município, pedindo a abertura do processo de cassação do mandato da prefeita pela prática de infração política administrativa. Formalmente, a denúncia contém os elementos exigidos por lei e por isso foi protocolada pela Secretaria da Câmara, foi assinada por uma eleitora do município, contém a exposição dos fatos e a indicação das provas. A denúncia é baseada no desatendimento pela prefeita de 17 requerimentos de informações aprovadas pelo plenário da Câmara, encaminhados à prefeita ao longo deste ano de 2017. De acordo com a lei, ao receber esta denúncia, a presidência da Câmara deve consultar o plenário sobre o recebimento da mesma. Portanto, eu vou colocar este assunto primeiro em discussão e depois em votação. Esclareço, Deus de já, que esta votação de hoje não é para a cassação do mandato da prefeita, mas apenas para a abertura do processo de cassação. Se o plenário aprovar, será logo em seguida criada uma comissão processante, que será responsável por notificar e analisar a defesa da prefeita. E pela instrução do processo, se o plenário rejeitar, a denúncia será imediatamente arquivada. Está em discussão o recebimento da denúncia. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra, Leon. Boa noite, senhora presidente. Boa noite. Boa noite aos demais vereadores, a todos que nos assistem aqui em plenário. Boa noite àquele que tenha bater a oportunidade de assistir pela internet. Então, senhora presidente, eu fiquei sabendo dez minutos antes da reunião que tinha essa... pela senhora que eu divulgo uma denúncia. Igualmente, eu fiquei sabendo de uma denúncia feita que gerou uma CPI aqui na Câmara. Eu fiquei sabendo da denúncia onde gerou uma CPI aqui na Câmara que a denúncia foi feita em dezembro de 2016. Eu somente fiquei sabendo dessa denúncia em abril de 2017. Ou seja, quatro dias depois da denúncia. Então, eu vejo uma... Não sei se tem uma articulação política, alguma coisa desse tipo. Por quê? Hoje, mais cedo, eu fiquei sabendo por boato que tinha uma coisa aqui na Câmara que ia dar um bafafá danado, que ia acontecer, que ia caçar prefeito, que ia impeachment de prefeito e tal. E o vereador bobo não sabe nada. Então, quinta-feira foi recebida essa denúncia aqui e o vereador dentro dessa casa, o pessoal pergunta na rua o que vai acontecer. O vereador não sabe. O que está acontecendo aqui? É a articulação política? O que está acontecendo? Então, essa análise, essa análise tem que ser feita, se há algum indício de irregularidades, eu acho que é importante que se baseie, e que se apure a situação. Agora, você analisar uma situação dez minutos antes da reunião, sendo que o tema é decreto-lei, feito um parecer muito bem feito aqui pelo competente assessor jurídico da nossa casa, que estudou sobre o assunto e descobriu que há um decreto-lei que institui uma... Depois da denúncia, tem que ser votada na próxima... na primeira sessão ordinária, se vai receber a denúncia ou não. Mas aí, hoje, mais cedo, nós estivemos aqui reunidos para tratar de outro assunto. Vários vereadores, um ou dois que não estavam aqui, mas não foi falado nada. Aí, dez minutos antes da reunião, surge o assunto, que a gente tem que votar a denúncia aqui nesse momento. De uma hora para a outra. Eu acho que não é coerente, senhora presidente. Eu acho que não é coerente e não é respeitoso da parte da senhora da presidente para com os vereadores. Eu acho que os vereadores não têm que ficar sabendo o que está acontecendo aqui na Câmara ou alguma coisa está acontecendo e o vereador não está sabendo. Eu acho um absurdo a sua parte que a senhora vai fazer um descaso desse com o plenário dessa casa. Não sei se outros vereadores não estavam sabendo, mas eu consultei alguns vereadores, dois ou três não estavam sabendo de nada. E sai grupo de WhatsApp, sei lá onde estava falando, porque eu nem grupo de WhatsApp não fiquei sabendo, só fiquei sabendo na hora que eu cheguei aqui na Câmara, que o pessoal estava falando, que tinha que acontecer. Então, eu acho um descaso muito grande da sua parte, senhora presidente, em relação a essa situação. E aconteceu de novo, porque da outra vez eu fiquei indignado com a situação na denúncia onde gerou uma CPI. Fiquei indignado porque por saber de uma situação depois de quatro meses do acontecido e nesse momento se tratando de uma coisa séria como está acontecendo para a nossa cidade, eu ficar sabendo dez minutos antes da reunião. Eu acho um descaso muito grande para o vereador. Então, a senhora pode colocar em votação. Eu creio que cada um vai analisar o seu sentido, cada um tem a sua opinião. Nós somos um colegiado aqui e cada um vai ter a oportunidade de dar a sua opinião e que a opinião de todos seja a melhor mesmo. Se agora, isso eu deixo esse relato, senhora presidente. Muito obrigado. vereador, em sua resposta, para começar o começo, você foi reeleito. Essa denúncia chegou dentro desta casa da CPI em 2016, final de 2016. O processo da CPI realmente foi aberto este ano e ela foi reaberta, ela foi aberta para te dizer a pura verdade, você sabe disso, a pedido da promotoria, da justiça. Por quê? Foi denunciado na promotoria, recebi e já enviei imediatamente que quem tem que me dar assessoria nesta casa, quem tem que me orientar o que eu devo fazer ou não nesta casa, é o meu assessor jurídico, porque ele é pago para fazer esse trabalho. Ele sim tem que me orientar. E segundo, realmente, você ficou sabendo, não só você, todos os vereadores ficam sabendo, faz 10 minutos como a vossa excelência acabou de dizer. Por quê? A denúncia foi protocolada na secretaria e foi encaminhada, encaminhei, que foi na quinta-feira que essa denúncia chegou nesta casa e ela foi encaminhada para o nosso assessor jurídico na sexta-feira e seguindo a lei federal. Ela tem que ser lida essa denúncia, votada em primeira reunião do plenário. Então, você não está sendo obrigado a votar. Cada um de nós aqui temos que ver o conteúdo da denúncia que foi lido aqui, você como professor e tem conhecimento, o senhor viu a leitura da denúncia, o senhor vota sim ou não. Agora, quero te dizer que são requerimentos aprovados aqui nesta mesa que, inclusive, a vossa senhoria aprovou em premar. e esses requerimentos foram enviados para a prefeita. Se ela deixou de mandar resposta para nós, vereadores, que temos que fiscalizar e que temos que ter o respeito com nossos eleitores, com a nossa sociedade, aí o problema não é meu, vereador, sinto muito desapontá-lo. E quem tem que tomar essa decisão aqui de aceitar ou não aceitar trazer o plenário é o presidente, mas eu sou obrigada a trazer para o plenário, para vocês aceitarem ou não. qual a palavra, Evião? Vossa Excelência, é muito boa para as palavras, até institui, faz com que as pessoas aplaudam, e isso é muito honroso para a senhora, porque eu vejo que a senhora fica muito exaltada e sente muito importante quando houve aplausos, e talvez quando eu falo esses aplausos não vêm, mas isso não me importa, em relação à questão da CPI, que eu quis abordar aqui porque aconteceu da mesma forma, você fica sabendo de uma denúncia pouco antes daquilo acontecer. E outra coisa que eu não relatei aqui foi que o requerimento da abertura da CPI, ele foi pronto com duas assinaturas na salinha da sala aqui de comissão e obrigou mais um vereador a assinar esse requerimento. Obrigou. palavra obrigar. Por quê? Porque chegou aqui e fez o maior esqueceão para que se pedisse para alguém assinar o requerimento porque esse requerimento teria que ser assinado por três pessoas. Então, não que eu sou contra a abertura do processo, de jeito nenhum, ele tem que apurar. Mas a condução das coisas por vossa excelência, por mais que a senhora está tirando a aplausa das pessoas que vieram aqui, e cada um tem a sua opinião e a senhora tem sim todo o direito de fazer, conduzir da maneira que a senhora conduz. porém, a gente não fica sabendo das coisas e ficar sabendo as coisas dez minutos atrás, eu acho constrangedor. É isso a minha opinião. Agora, a opinião de outras pessoas, cada um vai ter a sua mesmo. eu também fiquei sabendo agora à tarde também, só que eu sou um velador que vem sofrendo com isso porque tem muitos requerimentos ali e fico deixando a desejar para a comunidade, para o pessoal lá da Unidade de Conservação, que eu trabalho nessa área ambiental também, e eu não consigo obter a resposta do executivo e isso está previsto na lei federal, né, acesso à informação. Então, por isso, eu acho que tem que esclarecer sim esses requerimentos porque senão o que adianta do velador ficar aí na minha tribuna lendo requerimento, enviando o vício e já estamos num mês 11 e alguns respondidos, outros mal respondidos, outras repostas que o executivo me deu, queria me responder aos meus requerimentos verbalmente, isso não existe, se a gente faz uma medida de requerimento de informação ou de o vício, ela tem que responder isso, mas por escrito, né, então, está sim tendo uma brincadeira com a casa legislativa de não responder, mas não é para o velhador e para a casa legislativa, para a comunidade que fica sem informação e fica sem ferramenta, então, tem que apurar sim esses requerimentos aí, porque não sou eu, vão obedecer a lei? Eu, eu, eu preciso disso, presidente, como vereador, você está analisando, não só os meus requerimentos, mas como os demais aqui. peço a palavra, eu, em momento nenhum, senhor Adriano, eu falei sobre a importância do requerimento, realmente a importância do requerimento para o nosso trabalho, para a gente saber o que está acontecendo no executivo, então, é necessário que responda, assim, em momento nenhum, eu entrei no método de denúncia, né, o método de denúncia, pelo que eu consegui ler em 10 minutos, foi que a denunciante, e não o vereador, porque qualquer um de nós poderíamos estar fazendo essa denúncia, é estranho também, né, é uma causa estranheza, porque uma cidadã, e não um vereador, fazia a denúncia, já que o que aconteceu foi com o vereador, infelizmente, é uma causa estranheza também, mas, em relação ao método, não, eu acho que os requerimentos são feitos como a presidente insinuou aqui, e foi irônica na palavra dela, onde ela disse que eu também votei os requerimentos, eu fui a favor dos requerimentos, porque eu acho também que não teria como não votar mesmo, não tem jeito, eu concordo com os requerimentos todos, e aqui, isso que eu discordei, eu absti de voto, eu não quis votar, o senhor, alguns requerimentos da sua autoria, aconteceu isso, o senhor sabe disso, então, em relação ao erro da questão, eu não questionei em momento nenhum, tá, é o meu questionamento em relação à condução dos trabalhos. se eu estou conduzindo errado o trabalho desta casa, então, o meu jurídico também está errado. e nesse momento agora está em discussão o recebimento da denúncia, Adriano Batista, você aceita a denúncia, sim ou não? Sim, aceito a denúncia. Alain Patrigo. Boa noite, senhor presidente, senhor não cumprimento demais da dor, cumprimento ao público presente, eu também não aceito a denúncia, aliás, eu não aceito a denúncia, o Oriol já citou bastante ali o que foi acontecido, pela maneira que foi conduzida a denúncia à casa, aí não tem como eu argumentar favorável ou desfavorável, sendo que eu não não tive assim um conhecimento tão amplo do leão, então eu voto a denúncia, tá? Alex Batista, não, Alex Moreno, sem presidente. Aliandro, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, todo mundo presente, eu voto a esse presidente. Aluísio, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, demais vereadores, boa noite a todos aqui presentes, boa noite, comunidade de São Tomé, eu venho aqui, antes de trazer meu voto, eu quero deixar minha palavra, representante dessa cidade, desse povo, e, eu não posso deixar de falar que eu estou no meu quinto ano de mandato, e como conhecedor do regimento dessa casa, onde a lição do vereador é legislar, fazer leis e representar a comunidade, como foi falado pelo colega Daniel aqui, né, da, que é uma denúncia que o nosso jurídico colocou pra gente com todas as vírgulas necessárias, meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado, Ariel. Meu voto é não, senhor presidente, por vários motivos, né, já citados aqui, e eu não quero que a nossa cidade passe por um golpe, igual está passando pela, a presidência Rebu passou, a Dilma passou por um golpe, né, então eu não quero que isso aconteça aqui na nossa cidade, então eu entendo. Obrigado, obrigada. 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 Ordem na casa, por favor. Boa noite, senhora presidenta, trabalhadores, boa noite, comandante, só também, e internautas que estarão agora assistindo. Meu voto é não, presidente. Vamos proir? Não vai dar sim, presidente. Neste momento, eu passo a presidência para o Adriano. Solicito a vereadora Rosilda Maria de Souza que fornecia o seu voto. é sim, com certeza. Passo, novamente, a presidência da Câmara, a vereadora Rosilda Maria de Souza. informe também que de acordo com o parágrafo único do artigo 35 da lei orgânica do município, a presidente da Câmara vota em todos os casos de desempate e nas situações que exigem cor. de dois terços ou da maioria absoluta, portanto, a presidente também participará desta votação como eu acabei de votar. De acordo com o disposto da nossa lei orgânica e no regimento interno, a votação será aberta pelo processo nominal. Coloco agora em votação fazendo a chamada de cada vereador que já acabei de fazer. neste momento já passei também a presidência para o nosso vereador Adriano e também votei. Paremos agora por ação que todos acompanharam. Então, são três votos não. e seis votos a favor. e seis votos e seis votos e seis votos Obrigado.